O Nega não precisa tu dizer, o Nega não precisa tu falar que o teu cabelo se parece com o seu O Nega não precisa tu dizer, o Nega não precisa tu falar que o teu cabelo se parece com o seu Beleza, é festa, Chica-Gurana, Chica-Gurana Beleza, é festa, Chica-Gurana, Chica-Gurana Cabelo rachadinho, vestido, altinho, o cabelo pitado, o leão Cabelo rachadinho, roaldinho, cabelo pitado, roleão Cabelo rachadinho, roaldinho, cabelo pitado, o leão Cabelo barassado, maracolado, o maracolado Eu quero pra vocês cantando comigo assim Frividade na cabeça Quem é da paz tem sangue bom Tendo a cabeça e saindo na mão Fazendo a cabeça e saindo em cabelo Fazendo a cabeça e saindo em cabelo Fazendo a cabeça e saindo em cabelo Fazendo o som Igual é sua, meu rei Eu só quero dançar Morte a mão na cabeça e deixe o corpo suar Igual é sua, meu rei Eu só quero dançar Morte a mão na cabeça e deixe o corpo suar